Ravel Cedês Eita, povinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisas Eita, povinho fofoqueiro E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vinho E cerrando em chás Meu coração nas mãos, não sei o que é fácil Tô saindo fora de casa, deixando quem mais amo a Liguei e pedi pra uma amiga vir me buscar Vou pedir abrigo pra ela ou sei lá E o que é que eu vou fazer? Se eu brinquei com ele, ele não quer me ver Pior que ele tá certo, mas vou esconder Beijei o amigo dele, vou negar até morrer Eita, povinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisas Eita, povinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisas Eita, povinho fofoqueiro Pensa, povinho fofoqueiro Tem base e ainda ficam inventando coisas Avelcides.com.br Coração nas mãos, não sei o que é fácil Tô saindo fora de casa, deixando quem mais amo a Liguei e pedi pra uma amiga, vim me buscar Vou pedir abrigo pra ela ou sei lá E o que é que eu vou fazer? Se eu brinquei com ele, ele não quer me ver Pior que ele tá certo, mas vou esconder Beijei o amigo dele, vou negar até morrer Eita, povinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisas Eita, povinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca E ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisas Eita, povinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca E ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisas Eita, povinho fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca E ninguém paga as minhas contas Tem base e ainda ficam inventando coisas Eita, povinho fofoqueiro Esse é o mais novo sucesso das Andeixas Eita, povinho fofoqueiro Vai namorar comigo sim Não é por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim E na falta de amor e carinho Cerveja, cachaça e vim E Serra Andeixas Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua Vindinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Se reclamar, cê vai casar também Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Você não bebi, agora tá bebendo E esse olho fundo entrega Que tem algo errado a acontecer Vou ter que perguntar Ontem mesmo você passou foto sorrindo com a namorada Era tudo mentira, é verdade que fotos não revelam fatos Você só é comprometido no status Admitir, você escolheu o lado errado Você não tá melhor Por que você não tá melhor Por que você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda E você não tá melhor Isso é rameixas Ontem mesmo Ontem mesmo você postou foto sorrindo com a namorada Era tudo mentira Era tudo mentira, é verdade que fotos não revelam fatos Você só é comprometido no status Admitir, admitir, você escolheu o lado errado Vai Você não tá melhor Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Vou te fazer uma pergunta Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Você não tá melhor Porque você não tá comigo Sofri quando me deixou só Mas nem que chova canivete Eu volto contigo Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Vou te fazer uma pergunta Valeu a pena me trocar por essa vagabunda Valeu a pena? Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ele revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Superbo, digo, digo, de mais uma coisa certa Se eu ligar dá merda Se eu ligar pra ele Estraga a minha vida, oh, a vida dele Oh, sofrência Isso é Ramechaz Hoje eu tenho certeza Se beber dou trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá facinho, um dia fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio O celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa Se eu ligar dá merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo, digo, de mais um Uma coisa é certa Se eu ligar dá merda Se eu ligar pra ele Estraga a minha vida Oh, a vida dele É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro, o gosto da boca dele Tá facinho, um dia fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio O celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa Se eu ligar dá merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa Se eu ligar dá merda Se eu ligar dá merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa Se eu ligar dá merda Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo, digo, digo, de mais uma coisa certa Se eu ligar dá merda Se eu ligar pra ele Estraga a minha vida Oh, a vida dele Se eu ligar pra ele Estraga a minha vida Oh, a vida dele Por que tá tão diferente? No início era tudo tão perfeito Entre a gente não precisa mentir Eu já sei toda a verdade Eu falo agora Eu quero ouvir Talvez pense que eu me esqueci Da sua juras de amor E agora não me dá carinho Já não sinto o seu calor Sai de casa cedo E só volta de madrugada Eu tenho certeza Eu tenho certeza Tem outra na jogada Você é infiel Você tem que sair da minha casa agora Se depender de mim só com a roupa do corpo Sem era e nem beira Feito tão sem dono E vai sentir na velha todo abandono Você tem que sair da minha casa agora Se depender de mim só com a roupa do corpo Eu quero ver você morar com outra hora Demora muito, mas receba aí seu troco E talvez pensa que eu me esqueci Da sua juras de amor E agora não me dá carinho Já não sinto o seu calor Sai de casa cedo E só volta de madrugada Eu tenho certeza Eu tenho certeza Tem outra na jogada Você é infiel Você tem que sair da minha casa agora Se depender de mim só com a roupa do corpo Sem era e nem beira Feito tão sem dono E vai sentir na velha todo abandono Você tem que sair da minha casa agora Se depender de mim só com a roupa do corpo Eu quero ver você morar com a outra hora Demora muito, mas receba aí seu troco Você tem que sair da minha casa agora Se depender de mim só com a roupa do corpo Sem era e nem beira Feito tão sem dono E vai sentir na velha todo abandono Você tem que sair da minha casa agora Se depender de mim só com a roupa do corpo Eu quero ver você morar com a outra hora Demora muito, mas receba aí seu troco Agora eu tô feliz porque te dei o troco Demora muito, mas receba aí seu troco Demora muito, mas receba aí seu troco Dele agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Na som joga essa lá pra fora Eita, sexo de maltrata Segura! Sobraram As marcas, as ligas, a separação Ficaram Os cacos de vidro e as coisas no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando E ele nada de mim atender Outras bocas foi desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar Pra tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de assim Ferrujada e bebendo Caraca, o americano enganava O meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido Danado naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço Enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava O meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido Danado naquela hora Até ver o seu nome escrito Na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Um mês e quatro dias tentando E ele nada de me atender Outras poucas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de vá pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço e ferro já tá bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido danado naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E uma cadeira de aço e ferro já tá bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido danado naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E uma cadeira de aço e ferro já tá bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido danado naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E uma cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido danado naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Dei uma saudade dele agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Ai, 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 ai Dei uma saudade dele agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Oh, amiga, escuta só o que eu vou te contar agora Era tudo lindo entre nós dois Parecia até conto de fadas Mas desde antes tinha outra e eu não sabia de nada Eu sei que tá difícil superar Sou sua amiga e quero te ajudar Vai em frente sem olhar pra trás Você já sofreu demais Não há nada pior do que ver o seu ex Abraçado com a atual em menos de um mês Ele dizia que me amava E hoje vi ele na rua com a outra de mãos dadas Eu nem queria te falar Mas um dia vi seu ex Com a camisa xadrez Que você presenteou Abraçado com a outra E ela usava o moletom Que um dia você usou Era tudo lindo entre nós dois Parecia até conto de fadas Mas desde antes tinha outra e eu não sabia de nada Eu sei que tá difícil superar Sou sua amiga e quero te ajudar Vai em frente sem olhar pra trás Você já sofreu demais Não há nada pior do que ver o seu ex Abraçado com a atual em menos de um mês Ele dizia que me amava E hoje vi ele na rua com a outra de mãos dadas Eu nem queria te falar Mas um dia vi seu ex Com a camisa xadrez Que você presenteou Abraçado com a outra E ela usava o moletom Que um dia você usou Era tudo lindo entre nós dois Parecia até conto de fadas Foi pior do que ver o seu ex Abraçado com a atual em menos de um mês Ele dizia que me amava E hoje vi ele na rua com a outra de mãos dadas Eu nem queria te falar Mas um dia vi seu ex Com a camisa xadrez E você presenteou Abraçado com a outra E ela usava o moletom Que um dia você usou Abraçado com a outra de mãos dadas Uma vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha Na manhã Que mistério cê tem Eu já arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudo é meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu já arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudo é meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei mais Porque eu te amo eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez E você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Ele não vale nada Fica com todo mundo e diz que é namorada Só não cola comigo Porque abre o olho pra esse bandido Encerrando em chás Para de dizer que já fui louca por você Porque agora tanto faz Todo esse tempo não me deu valor Todo esse tempo não me deu valor Pegava um e outro e me jurava amor Acabou com a minha vida Saiba que já estou com anjo de você Por isso tá ficando fácil te esquecer Eu consegui tirar você do coração Pois descobri que isso tudo era ilusão Da minha cabeça Ele não vale nada Fica com todo mundo e diz que é namorada Só não cola comigo Porque abre o olho pra esse bandido Ele não vale nada Fica com todo mundo e diz que é namorada Só não cola comigo Porque abre o olho pra esse bandido Chora, canção Ninguém se cura por essa sofrência Hora de dizer que já fui louca por você Porque agora tanto faz Todo esse tempo não me deu valor Pegava um e outro e me jurava amor Acabou com a minha vida E o que? Saiba que já estou com anjo de você Por isso tá ficando fácil te esquecer Eu consegui tirar você do coração Pois descobri que isso tudo era ilusão Da minha cabeça Ele não vale nada Fica com todo mundo e diz que é namorada Só não cola comigo Porque abre o olho pra esse bandido E o que? Ele não vale nada Fica com todo mundo e diz que é namorada Só não cola comigo Porque abre o olho pra esse bandido Ele não vale nada Fica com todo mundo e diz que é namorada Só não cola comigo Porque abre o olho pra esse bandido Ele não vale nada Fica com todo mundo e diz que é namorada Só não cola comigo Porque abre o olho pra esse bandido Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora Você se achava perfeito e substituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora Pois é Mas que surpresa cruzar com você depois de tanto tempo Na mesa ao lado sentado Sozinho sei que está vivendo O mais engraçado foi ver sua cara Tentando não chorar Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim desse jeito só vai piorar Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora Você se achava perfeito e substituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora Você se achava perfeito e substituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora Enquanto eu brindo você chora Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim desse jeito só vai piorar Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora Você se achava perfeito e substituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora Por que não levanta da mesa tem táxi lá fora Você se achava perfeito e substituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora Porque não levanta da mesa, tem táxi lá fora Você se achava perfeito e substituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo você chora Porque não levanta da mesa, tem táxi lá fora Você se achava perfeito e substituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo, cê chora As paredes pintadas da cor preferida, então nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta o tapete de bem-vindo E na janela a aguinha pro beija-flor Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele café que você viu e gostou Pequinos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que quem nessa casa habita o amor Eu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas da cor preferida, então nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida, então nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal É você É você É você É você É você Na estante tem porta-retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele café que você viu e gostou Pequinos detalhes a gente arruma com o tempo O importante é que quem nessa casa habita o amor Meu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas da cor preferida, então nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida, então nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida, então nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal As paredes pintadas da cor preferida, então nosso gosto é igual E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso E se falta dinheiro, a nossa riqueza é igual A gente faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal A gente faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Mais sim Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é a mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Mais sim Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é a mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo Fazer inveja pro povo De novo, de novo, de novo No, de novo Em queira pro povo Em queira pro povo